Bom, nos anos 50, depois da morte do Getúlio, depois da perda da Copa do Mundo de 1950, baixou o espírito da fracassomania no Brasil, parecia que nada dava certo, até que nós tivemos a Copa de 58 e na final contra a Suécia, logo de cara a Suécia faz 1 a 0, daí baixou a Inhaca, no Brasil nada dá certo, daí o Didi foi até o fundo da rede, pegou a bola, caminhou até o meio do campo, acalmando todo mundo e comandou a vitória e ali foi a derrota final da fracassomania, ali abriu espaço para aquela grande fase de otimismo que nós percebemos que tinha um Brasil que podia dar certo, em relação a isso que eu compus. Quando eu vi a Suécia saindo na frente, escurecendo o sol da manhã, percebi que jamais, nunca mais tentaria, maldição do Maracanã, eu guri, tremei, tremei o país, como que atacado por febre igual o sã, foi aí que Didi espantou os receios que sempre empergou a nação campeã, quando pegou a bola no braço e partiu, caminhando como quem carrega um fuzil, os receios, temores, o medo de ser campeão, foram expulsos da área e da cara da nova nação, desde então a bola rolou, como nunca se viu, e ali começava de fato a nascer o Brasil. Dia 7, dia da saúde, dia do jornalista profissional. Venha para o grande evento às 19 horas, aqui no canal do Abjor.